Música O Centro de Estudos em Energia e Sistemas de Potência é um projeto de pesquisa realizado por professores e alunos de engenharia da UFSM. Os objetivos do CESP são a produção de conteúdo sobre a energia elétrica e suas etapas. Maurício é um dos professores responsáveis pelo projeto. Ele conversou com a gente a respeito do CESP e a relação com as fontes de energia. Professor, o que é o CESP e no que ele tem se concentrado? O CESP é um grupo de estudos em sistemas elétricos de energia e sistemas de potência. Então a gente foca nas três segmentos desse setor. Então é a geração de energia, a transmissão dessa energia até a distribuição final para os consumidores. E a gente está se especializando na parte de automação dessa rede, desde a geração até a distribuição. Com foco na geração distribuída. Então quando a geração se aproxima dos consumidores e também na parte de automação das manobras, que é o que a gente chama hoje de rede inteligente. Então os estudos estão se concentrando nessa parte da automação, de retirar um pouco da responsabilidade do ser humano de operar a rede, da rede se tornar mais autônoma. Essas são as nossas linhas de pesquisa. Quais são as soluções práticas hoje para evitar mais gastos de energia? Bom, em termos de eficiência, então, a gente tem a questão da localização das fontes, que quando a gente tem grandes geradores longe dos centros de consumo, a gente tem muita perda na transmissão. Então uma das ideias é aproximar a geração para o consumidor, que a gente chama de geração distribuída. E outra questão é o projeto adequado das linhas de transmissão e distribuição. A escolha correta dos cabos, então não ficar só no custo de aquisição do cabo, mas sim pensar nas perdas que ele vai provocar ao longo da vida útil dele. Então a gente tem também essa análise da eficiência. E o outro ponto a ser atacado é a questão das cargas mesmo. Então a iluminação eficiente, a refrigeração eficiente. Então buscar equipamentos que tenham um consumo compatível com o produto que ele entrega, a iluminação, a refrigeração, então de forma mais eficiente. Quais os reflexos econômicos que um projeto de sucesso pode trazer para a universidade? Em termos de projeto de eficiência para a universidade, isso pode dar uma redução drástica em termos de tarifa, de gasto com o consumo da eletricidade. Então a gente está atacando algumas áreas em termos de contrato com a distribuidora, contratar realmente o que a gente vai consumir, não contratar a mais para não estar pagando desnecessariamente, e nem contratar a menos para não pagar multas por excesso de consumo. Outra área que a gente está atacando é a correção de fator de potência, que tem alguns equipamentos que não tem uma eficiência, digamos assim, muito boa, então a gente fazer uma correção para que ele fique adequado dentro dos perfis da concessionária. A parte, então, de gestão de eficiência mesmo, buscar, comprar, adquirir equipamentos classeados em metro, isso é um exemplo que a gente vai implementar aqui na universidade também. E a questão, então, da troca do ponto de conexão da universidade. Como a gente está chegando num consumo muito elevado, que é praticamente numa cidade de pequeno porte, a gente já pode estar conectado direto no nível de transmissão, não mais no nível de distribuição. E isso implica em tarifas bem reduzidas, em termos de pagamento. Então, a gente está atacando essas áreas para reduzir a conta da universidade. Marco é um dos alunos que participam do SESP e que procura unir a busca por melhorias na universidade com a experiência prática na graduação. Eu acho que é muito mais por essa vivência, porque tu já acaba tendo um conhecimento muito mais real do que está acontecendo numa distribuidora, por exemplo. Quando tu tem essa vivência, tu já tem esse enriquecimento para te sair na indústria ou sair numa empresa já muito mais qualificada, já conhecendo as necessidades dos problemas e as possibilidades de solução que tu tem, que pode aplicar naqueles problemas que vão estar surgindo. Desde que foi criado, o SESP já publicou artigos, projetos e até um livro, escrito pelos próprios professores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.